Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Bolagem News, segundo vídeo do dia E galera, nesse vídeo a gente vai trazer um pacotão de reforços do Atlético Mineiro pra próxima temporada Então antes de começar esse vídeo, caso você seja novo aqui no canal, já vai se inscrevendo pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos Nenhuma informação, nenhuma novidade do seu time e também já deixa o seu like nesse vídeo Isso é muito importante, assim você vai fortalecer demais o nosso trabalho aqui dentro do YouTube, demorou? Então chega de noção, sem mais delongas, bora começar esse pacotão de reforços, bora falar um pouquinho mais aí Da equipe do Atlético Mineiro que tá se movimentando demais aí no mercado O Atlético tá buscando opções pra reforços pro ano de 2020 E alguns nomes pintaram forte aí na equipe do Atlético Mineiro pra próxima temporada Então vamos começar aqui com o primeiro nome dessa lista de reforços aí do Atlético pra próxima temporada E o primeiro nome é de um volante, o volante Alain, que pertence ao Liverpool, mas estava emprestado pro Fluminense aí nessa última temporada A negociação aí gira em torno dos 12 milhões de reais e o atleta tem como ponto forte aí os seus desarmes de bola E também as suas transições, tanto pro ataque quanto pra defesa Então é um jogador que chegaria pra ganhar demais esse meio campo do Atlético Mineiro É um jogador que chegaria muito forte no sistema defensivo, mas também chegaria muito forte ali no sistema ofensivo Ajudando os homens de frente Então é um jogador interessante e chegaria sim pra brigar por titularidade aí na equipe do Galo pra próxima temporada Um fator assim meio que vai atrapalhar essa negociação São os 12 milhões de reais aí que o Liverpool tá pedindo pelo jogador Mas é um jogador muito bom que chegaria sim pra ajudar essa equipe do Atlético Mineiro Agora três jogadores aí que viriam do Palmeiras por empréstimo na equipe do Atlético Mineiro pra próxima temporada O Palmeiras que meio que tá fazendo uma lista de dispensas lá de jogadores que não vem sendo utilizados lá no Verdão Seria aí esses jogadores que chegariam pra agregar aí também ao elenco do Atlético Mineiro pra próxima temporada O primeiro lateral, o Victor Luiz, que tá atuando lá no Palmeiras, que não vem sendo muito utilizado pela equipe paulista Porém chama a atenção do Atlético pela boa atuação que fez na equipe lá do Botafogo há algum tempo atrás E o ponto forte desse jogador é a sua subida pro ataque e também as boas finalizações de fora da área Aí a ideia da diretoria Alviverde é a venda do Atlético pra 2020, né mano? Porém o Atlético monitora a situação do lateral e quer contratar ele por empréstimo Que o Palmeiras também disse que há possibilidade desse empréstimo acontecer lá pro Atlético Mineiro em 2020 Outro nome do Palmeiras é do atacante Johan, né? Que atua lá também na equipe do Palmeiras E é outro jogador que pode pintar no Atlético aí pra próxima temporada Ele tá sendo pouco utilizado lá no Verdão e o atleta pode ser negociado na próxima temporada E o Galo também monitora toda a situação do atacante Johan Que tem como sua maior qualidade a velocidade e também os seus dribles, né mano? O Atlético tem interesse na consultação do jogador por empréstimo também até o final de 2020 E outro jogador lá do Palmeiras que chama a atenção do Atlético Mineiro é o Meia Zé Rafael Que tem um contrato um pouco mais difícil, porém não é impossível, né mano? O Meia terminou esse ano sendo utilizado pela equipe do Palmeiras Diferente do Johan e também do Victor Luiz E é um jogador muito importante aí do elenco Alviverde Porém o Galo tem forte interesse na contratação do jogador Que está sendo avaliado aí na casa dos 16 milhões de reais Um jogador aí que chegaria facilmente e brigaria pela titularidade do Atlético aí pra próxima temporada O que você achou desses nomes aí que podem pintar na equipe do Atlético no ano que vem? Deixem nos comentários aí se você gostaria de ver algum pra ajudar o elenco do Galo aí na próxima temporada E é isso aí Bom galera, o vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante E caso você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau